Aleluia! 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 A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário, viverei Para cantar as grandes obras do Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia, Aleluia! Legenda Adriana Zanotto